Vamos falar agora sobre o manifesto hashtag liberte o futuro, a gente já falou aqui de diversos manifestos, não tirando a importância de nenhum deles nesse momento de crise sanitária, política e econômica, só que esse tem como marcas a imaginação e a criatividade, não é só assinar a petição e pronto ou falar fora Bolsonaro, requer daquele que adere ao manifesto uma ação e é um manifesto em construção e ele foi lançado nesse último domingo, dia 5. Para falar dele, a gente convidou aqui a Raquel Rosenberg, ela que é ativista e empreendedora social, tem como missão de vida trabalhar com pessoas e organizações que busquem a convergência de ideias e propósitos para a construção de um planeta mais justo. É cofundadora do Engaja Mundo, já representou a organização em diversas conferências internacionais, especialmente em defesa de justiça climática, é dançarina nas horas vagas, no palco ou ao som da música da vida. Já viajou grande parte do Brasil ao criar e engajar a rede de jovens que atua em mais de 20 estados e vive há dois anos na Amazônia, atuando em diversos projetos de fortalecimento de povos tradicionais defensores da floresta. Oi Raquel, tudo bem com você? Oi Marilu, tudo certo e aí? A gente num momento muito difícil, né? Tá difícil até de responder tudo bem, mas como você tá, todo mundo tentando segurar as pontas como é possível, né? E tentando sonhar aí com esse futuro que a gente acredita. Isso mesmo, e a gente vai convidar também a Gabriela Carneiro da Cunha, que é atriz, diretora e pesquisadora, formada em artes cênicas pela Casa das Artes de Laranjeiras, é idealizadora do projeto Margens, sobre rios, buiunas e vagalumes, que em 2015 estreou sua primeira etapa com a peça Guerrilheiras ou Para a Terra Não Há Desaparecidos. Essa segunda etapa, sobre o Xingu, foi selecionada com a Bolsa Faperge de Estímulo à Pesquisa e a Criação Artística pela Bolsa Funarte, de formação artística e pela residência artissônica do Oi Futuro e deu origem à peça Altamira 2042, que estreou em março de 2019 na Mostra Internacional de Teatro de São Paulo. No cinema, também atuou nos longas Ana, Breve Miragem de Sol, Duelo, Jardes, colaborou no argumento do curta de ficção Igor, dirigido por Eric Rocha, que compõe o longa de episódios Evasão Escolar, produzido pela produtora Gael Garcia Bernal e financiado pelo BID nas filmagens do longa Edna em pós-produção. Está aí um pequeno currículo também da nossa querida Gabriela. Tudo bem, Gabriela? Tudo bom, Marilu? Prazer estar aqui com você, com a Raquel e, melhor ainda, acho que agora a gente até consegue, né, Raquel, responder essa pergunta, se está tudo bem, um pouco mais, com mais alegria, assim, né, com, depois de domingo, eu acho que todos nós que tivemos lá, na concepção do que a gente viu, que foi o lançamento do Liberte Futuro, e também as pessoas que tiveram acompanhando a gente ao vivo, eu acho que foi uma espécie de, todo mundo saiu com a alma lavada, acho que a gente estava precisando desse momento juntos, de ouvir um ao outro, e como você disse, eu vi principalmente os nossos sonhos, né, e a nossa imaginação, então, acho que foi uma bela noite, então, agora sim, eu consigo responder pra você com um sorriso, tudo bem. Muito bom. Bom, pra os ouvintes, internautas e telespectadores terem uma ideia, a gente vai colocar agora um vídeo, um pequeno trecho do Manifesto Liberte Futuro. Vamos acompanhar? Muitos têm repetido que o mundo não será o mesmo após a pandemia provocada pelo novo coronavírus. Não será. Mas poderá ser ainda pior. Não podemos nos render a volta da normalidade, que corrompe a natureza e condena bilhões à pobreza e à exaustão de seus corpos. Para muitos, o fim do mundo já aconteceu há muito tempo. Não devemos permitir que a Amazônia, cada vez mais perto do ponto de não retorno, siga sendo destruída. Precisamos usar a suspensão das atividades econômicas imposta pelo vírus para voltar a imaginar um futuro onde possamos e queiramos viver. Bom, a gente vai falar agora do vídeo, né? Quem que fez esse vídeo, Gabriela? Esse vídeo mostra, em algum momento, né, que tá escrito ali, imaginar o fim do capitalismo. É importante, ousada, essa proposta, né? Sim. Esse vídeo, ele foi feito, montado pelo Bruno Lazevicius, que é um super montador de cinema aqui de São Paulo. Todas as imagens que estão no vídeo foram cedidas gratuitamente. E é importante dizer, Marilu, que eu acho que, em alguma medida, já é uma resposta, né, a sua indagação sobre o fim do capitalismo. Eu acho que o processo, como esse movimento tem sido feito, ele já é também uma resposta e uma proposta a isso que a gente sim deseja, que é o fim desse sistema que exaure os corpos e a existência das pessoas, que condena as pessoas a uma existência de uma experiência de desigualdade social brutal. Então, o processo desse movimento, ele já foi, ele já é isso. Todas as pessoas que trabalharam, todo o nosso site, a arte que tá linda, que foi feita pela Bijarri, as pessoas que trabalharam nas redes sociais, foi um, foi a gente, quando a gente começou, como a Eliane disse, né, eram sete pessoas e na última reunião, antes do lançamento, eu acho que deviam ter umas 40 pessoas na reunião do Zoom e mais gente trabalhando. E tudo isso voluntariamente, dando o melhor de si, né, dando o seu tempo de trabalho, o seu tempo de vida, sua criação e também, e a sua imaginação. Então, eu acho que hoje a gente já tem a tecnologia pra imaginar esse fim do capitalismo, pra imaginar modos de vida fora do capitalismo. E uma das coisas que a gente, que pra gente é importante pontuar nesse movimento, é que é assombroso que a gente esteja tão confortável com a ideia de fim de mundo, tão confortável com as ficções criadas pelo cinema ou pela literatura, de fim de mundo, de fim do planeta, desse planeta completamente exaurido. Eu andei hoje na rua, aqui em São Paulo, e a imagem que a gente vê hoje no Brasil, de que antes da pandemia e agora com a pandemia só se acentua, né, da miséria das pessoas na rua, muita população em situação de rua, e fora isso as pessoas hoje, agora com máscaras, a máscara e depois a máscara de plástico, enfim, a gente não pode se acostumar com isso, como se isso fosse ser o novo normal e agora tudo bem, como se o planeta ser exaurido, fosse normal e tudo bem, como se a possibilidade do planeta, que é o único espaço que a gente tem, chegar ao fim, fosse possível da gente ser imaginada, e não o fim de um sistema que está levando à exaustão desse planeta. Então, o que a gente propõe e pontua é que a gente pare de usar a nossa imaginação, que é a nossa ferramenta, nossa potência, para imaginar o fim do planeta, e sim para imaginar o fim do capitalismo. Exato. E, Raquel... E, Marilu, a gente não é a favor do socialismo, porque tem muita gente que confunde, né, fala em que a gente é contra o capitalismo, queremos acabar com o capitalismo, acha que a gente quer o socialismo, mas não, a gente precisa, por isso que a gente fala em ousar, a gente precisa criar as novas alternativas. Tá claro que esse sistema, ele não vai, é o mesmo sistema que destruiu o planeta e que escravizou a nossa e outras espécies, como a gente diz também no vídeo, então não vai vir dele as respostas para o que a gente precisa agora, para o tamanho do desafio que a gente está enfrentando com a emergência climática. A gente precisa mesmo aproveitar esse momento da pandemia e como aconteceu na época da peste, né, foi depois da peste que a gente saiu do feudalismo e foi para o capitalismo, como uma nova proposta de sistema. Por que não a pandemia do coronavírus não servir para a gente também criar um novo sistema que agora funcione, né, que não tenha essa relação predatória com os seres humanos e com a natureza como o capitalismo tem? Aí nessa linha a gente lembra também do artigo da Eliane Brum, né, falando dos bilionários, né, que detêm aí a fortuna do mundo e bilhões e bilhões de pessoas sem praticamente nada, né, então a gente está muito em questão aqui no Brasil, a taxação de grandes fortunas, quer dizer, essa desigualdade social não pode continuar, é isso, né, Raquel? É isso, a desigualdade social ela é a raiz de tudo isso, então quando a gente fala no sistema capitalista é porque ele está criando essa disparidade enorme entre os mais ricos e os mais pobres, esse número que a gente encontrou quando a gente fez a pesquisa sobre os bilionários para inclusive pensar o nome do nosso movimento, qual o chamado que a gente faria, chocou a todos nós, a gente ficou assim, não acreditei que era tão pouca gente que detém isso, né, quando a gente vai colocar em porcentagem o número fica tão ridículo que a gente preferiu colocar o número absoluto para as pessoas conseguirem entender a quantidade exorbitante de o que dizem chamar riqueza está na mão de tão poucas pessoas, então a gente precisa pensar numa nova concepção do que é a economia mesmo, o que é a riqueza, né, não é só a questão financeira que tem que ser considerada riqueza, e isso é criar um novo sistema. Pois é, eu vou até dar esse número aqui, hein, bom, temos aqui um mundo que não seja apenas para, eu vou até falar aqui os vários zeros que tem, né, porque até posso errar num dos zeros, é 0,00003%, né, ou um bilionário para cada 3,7 milhões de pessoas, não é isso? E hoje apenas temos 2.153 pessoas que concentram mais riqueza material do que 60% dos outros 7 bilhões, 790 milhões de seres humanos que habitam o planeta, são esses os números, né? São esses os números. E é impressionante como, o que eu sinto, assim, eu acho que o que é mais trágico é a gente ter normalizado essa desigualdade, assim, a gente ter achado que é possível e que é assim, e que a economia é isso, e que o mundo é isso mesmo, com essa diferença tão brutal. Então, a gente já tem, nessa chamada que a gente fez para as pessoas, para que as pessoas propusessem as suas respostas, já tem muita gente dando respostas de como virar esse jogo, né, do que pode ser. A Luiz Ribeiro, por exemplo, que é uma atriz, poeta, aqui de São Paulo, uma mulher negra, que falou no domingo, acho que foi uma das últimas que falou no domingo, ela deu o que ela sugeria para a democracia era que simplesmente tivesse um piso de salário, um piso salarial e um teto salarial. Então, uma pessoa, eu acho que ela propôs que uma pessoa pudesse ganhar até seis vezes mais do que outra. Era algo assim, né? Ela foi até bastante radical na proposta dela. Mas eu acho que nesse momento tem que ser mesmo, Marilu, porque a miséria das pessoas, a violência, ela é brutal e ela é radical também. E a gente tem como... Se essa proposta da Luiz fosse pelo menos considerada, mas é porque no mundo que a gente vive ela não é nem considerada. Parece só uma proposta, não sei, de uma artista que não entende nada sobre economia. Mas, então, acho que a gente tem que recolocar as questões e a linguagem. O que é entender de economia? O que é entender da vida? O que é entender de economia? É achar que é normal que tenham 2.153 bilionários com mais riqueza do que 60% da população? Isso parece razoável? Exato, essa questão. E a gente percebeu que vocês colocam as cinco propostas para adiar o fim do mundo. Antídotos, democracia, consumo, emergência climática e insurreição. E entre esses itens, eu estava vendo o Zé Celso Martinez Correa, do Teatro Oficina, e ele estava falando o seguinte, que o mais urgente de tudo no Brasil aqui é tirar esse presidente da República, o Bolsonaro. E como é que vocês receberam essa proposta do Zé? E o que vocês acham desse governo? Esse governo, realmente, se você colocar dentro das cinco propostas que a gente está fazendo, ele está indo contra todas elas. Está perpetuando o sistema e aprofundando as desigualdades e a destruição da Amazônia de toda a natureza. Não tem uma política pública desse governo que não seja genocida e que não esteja indo contra tudo o que a gente está propondo no Liberte o Futuro. Esse governo está, literalmente, encarcerando o nosso futuro. Não, eu acho que o Zé Celso... Bom, primeiro é o Zé Celso, que, para mim, que vem do teatro, é um mestre e um mestre... Um jovem mestre, né? Para mim, o Zé, ele é o futuro. O futuro está com ele, assim. Ele nunca... O Zé nunca deixou de ser futuro. E acho que quando ele fala do Bolsonaro e do que o Brasil ainda pode estar já experienciando, tendo esse antipresidente no poder, e do que ainda pode vir, eu acho que o Zé sabe do que ele está falando, né? Porque ele viveu uma ditadura militar que não está tão longe, assim. Então, eu acho que ele parte de um ponto crucial, realmente, que é... Não existe futuro com esse homem no poder, não existe futuro com esse presidente, não existe futuro num país que elege esse presidente, não existe futuro se as pessoas acharem que está tudo bem votar num homem que defende a tortura, que está tudo bem votar num homem que homenageia um dos maiores torturadores do Brasil. Eu acho que é isso, né? Para a gente... A gente tem que... É preciso reacordar algumas bases no presente, né? Para que esse futuro exista. Então, eu acho que ele vai no ponto... Vai no coração da coisa, realmente. Exato. Agora, uma das grandes preocupações, né? São as mudanças climáticas e que afeta extremamente o Brasil, lembrando aí de Bolsonaro, de ministro do meio ambiente. Eu sei que você está com a camiseta, inclusive, da Amazônia, né, Gabriela? Estou. Está aí, com a camiseta defendendo a Amazônia. Olha só. Enfim, esse é um ponto também crucial, né? Se a gente está vivendo essa pandemia, aqui, essa crise sanitária, é por conta, já, desse retrocesso todo no mundo em relação ao meio ambiente. E a Amazônia tem um peso fundamental para o mundo, né, Gabriela? Com certeza. Assim, a gente parte de dois eixos, né, na escrita do texto que conduziu, né, do nosso manifesto, do texto que está conduzindo esse movimento, que é a desigualdade social e a preservação da Amazônia. Não é possível que uma coisa seja resolvida em detrimento da outra. A gente não pode, também, achar que a gente vai resolver a desigualdade social, incluir as pessoas socialmente e economicamente, ou partir para uma política desenvolvimentista ao custo da Amazônia. Porque isso, isso simplesmente não é sustentável. A Amazônia já está chegando a um ponto de tão retorno. Eu acho que a gente teve algumas experiências que foram muito trágicas, como, por exemplo, a experiência de Belo Monte, no Xingu, em Altamira, que, infelizmente, foi implementada durante o governo do PT, o que eu acho que isso é um debate importante de ser feito. Desse entendimento, talvez, de que o desenvolvimento a qualquer custo. Eu acho que a gente tem muito a aprender com a Amazônia e com os povos da Amazônia sobre o que eles chamam de desenvolvimento, o que eles entendem como desenvolvimento. E aí, novamente, a gente mudar as bases da linguagem e do pensamento para poder, aí sim, criar mundos possíveis onde a Amazônia e os povos da Amazônia e os povos da periferia estejam incluídos num projeto de país com seus modos de vida. Exato. E, Raquel, falando da Amazônia, a gente sabe que você mora lá, você vive lá e é importante a contribuição dos povos indígenas e também dos quilombolas. Enfim, a gente está vendo aí uma manifestação incrível no mundo inteiro contra o racismo e esse também é um ponto desse movimento, não é? Com certeza. Até, pegando um pouco da minha trajetória, eu comecei como ativista nessa pauta climática desde o início, entendendo que sem planeta a gente não consegue lutar por mais nada, mas depois que eu participei de algumas conferências internacionais, entendi que as respostas eu vim da base dos jovens, de quem está vivendo o dia a dia e não dos caras que negociam a porta fechada de terno e gravata, os homens brancos, a rede do Engajamundo começou a se expandir pelo Brasil e eu mesma entendi que o grande privilégio que a gente tem de estar aqui no Brasil, de ter nascido aqui, é a Amazônia e que se eu quero lutar pela questão climática, onde eu tenho que estar é na Amazônia e quando eu me mudei para lá entendi muito o que a gente chama de meio ambiente, esses estudos sobre as florestas e as árvores e as plantas, na verdade, se transformou em natureza, porque a natureza somos nós, então, não tem como a gente falar em lutar pela natureza, porque nós somos a natureza lutando por ela mesma, e eu aprendi com os povos indígenas, os ribeirinhos e os quilombolas que é ser natureza, então, por isso que não dá para a gente separar a questão da justiça social da questão climática, porque, na verdade, a gente proteger a Amazônia é fortalecer esses povos que estão lá historicamente defendendo a Amazônia como a gente nunca vai saber fazer, então, eles que têm que nos guiar, eles estão resistindo e passando por pandemias há séculos já, já passaram várias doenças por lá, pelas aldeias e pelas comunidades, que, para eles, foram tão trágicas quanto essa pandemia que a gente está vivendo agora, então, eles já aprenderam, eles já viveram, eles sabem como ser natureza e eles têm que ser os protagonistas desse futuro que a gente está imaginando, então, é por isso que não dá para a gente separar a questão da Amazônia, da justiça social e também colocar o protagonismo para eles, entender que eles que têm que nos guiar mesmo. Perfeito. Bom, agora a gente vai falar como é que as pessoas podem participar desse movimento, a ideia, estava lendo aqui novamente a nossa querida Eliane Brum, é criar um grande museu vivo sobre a imaginação. É, exatamente, então, a proposta é que as pessoas gravem cinco vídeos, cada vídeo deve ter um minuto e aí é só postar na sua rede social com a hashtag Libertifuturo e para cada um desses vídeos a gente tem uma provocação. A partir dessa provocação, a pessoa pode pensar em perguntas, em respostas, em reflexões, trazer alguma coisa artística que inspire, enfim, é livre o vídeo e essas provocações são as seguintes, então, a primeira é o antídoto para adiar o fim do mundo, a segunda é sobre consumo, a terceira é sobre democracia, a quarta é sobre emergência climática e a quinta é insurreição, que é a melhor ação de desobediência civil que a gente pode fazer agora para construir esse futuro. Então, a partir dessas cinco provocações, as pessoas conseguem botar a criatividade para funcionar, imaginar e começar efetivamente a criar esse futuro. Esse é o nosso chamado. E é esse movimento em construção? Vai chegar uma hora que vai ter alguma junção de tudo isso? Qual que é a ideia? Olha, esse movimento é isso, é isso que você diz, o movimento. Então, ele está em movimento a cada dia, a cada vídeo que chega, a cada proposta que chega, a cada projeto, a cada futuro que cada um é capaz de imaginar. agora, a gente está nesse momento que é fazer esses vídeos chegarem, então, a gente convida todo mundo a realmente mandar, pensar. Não é fácil, a gente mesmo demorou para fazer porque é difícil se fazer essas perguntas, é difícil propor, como você falou, né, Marilu? A gente viveu algumas semanas muito fortes, muitos manifestos importantíssimos sendo feitos, mas esse chamado, ele tem uma diferença que é você ter que realmente produzir o seu vídeo, pensar nas questões que te afetam, naquilo que você é capaz de fazer e colocar elas no mundo. Então, a gente está nesse momento recebendo isso tudo, a cada dia a nossa plataforma fica mais cheia, é importante dizer aqui que a gente está subindo os vídeos na medida em que eles chegam, então, a gente nem está com todos os vídeos que a gente já recebeu na plataforma, mas eles vão entrando dia a dia e aí, a nossa ideia também, a gente tem uma grande articulação que eu acho que a Raquel pode falar melhor com movimentos, com coletivos, com redes, que é daqui a pouco a gente transformar, começar a ter laboratórios para a gente começar a transformar essas propostas, essas imaginações das pessoas em ações no mundo e em projetos aqui no que a gente chama de realidade. Muito bem. Raquel, quer finalizar? É, a gente já entende a imaginação como uma ação política, então, só de você pensar o que você vai gravar para o seu vídeo já está suficiente. gente, gravou o vídeo e botou no mundo, aí já é incrível, então, divulgar, espalhar, pedir para mais gente fazer, e aí a gente tem esse último momento sim, que é de como a gente vai fazer essas coisas virarem realidade. Então, pode ser cada um na sua vida mesmo, se inspirou com uma ideia, com uma proposta que viu no vídeo, começa a fazer agora, já muda na sua vida, internaliza, ou pode ser dentro desses coletivos, parceiros, organizações, redes que a gente tem conversado, que também estão se propondo a ver essas propostas e entender como é que a gente pode transformar elas em realidade. E a gente mesmo, pelo site, dá para se inscrever nesses laboratórios sociais que a Gabi comentou. E a gente está montando uma metodologia, vão ser três meses de um processo com pessoas diversas que queiram colaborar e cocriar esse futuro que a gente está propondo. Então, vão ser provavelmente várias turmas em paralelo e quem quiser participar é só, claro, gravar o seu vídeo, divulgar e se inscrever num formulário que já está no site. Então, além de pessoas pegarem, internalizarem, coletivos e parceiros fazerem acontecer, a gente vai também ter dentro do nosso site essa possibilidade do caminho dos laboratórios sociais que vão sim trazer a vida de verdade, plantar essas sementes das propostas que a gente está recebendo nos vídeos. Dá rapidamente agora o site para a gente fechar aqui a nossa conversa. www.liberteofuturo.net Tá certo, gente. Foi um prazer falar com vocês. Raquel Rosenberg, beijo para você. Obrigada, Marilu. Liberte o futuro. Vamos libertar. Gabriela Carneiro da Cunha, beijo, obrigada. Muito obrigada, Marilu. Foi um prazer estar aqui. Vamos libertar o futuro e o presente. Vamos, bota. Isso, agora. Vamos ser radical. É isso aí. Um beijo para vocês. Falamos aqui com a Raquel Rosenberg e a Gabriela Carneiro da Cunha sobre o movimento Liberte o Futuro. Você também. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.